Você não precisa mais se preocupar com seu ambiente de TI e nem imaginar onde estão as informações da sua empresa. O parceiro que o mercado financeiro conhece e confia tem a solução para os seus problemas. Conheça o RTM Cloud Server, desenvolvido a partir da experiência da RTM e das necessidades do mercado. A RTM monta a estrutura de TI que você precisa, fazendo a gerência centralizada e o monitoramento do serviço. Tudo isso em uma nuvem privada que garante a integridade dos seus dados. Uma solução que já vem com todas as vantagens da marca RTM. O atendimento, o suporte e, claro, a segurança de quem conhece o mercado financeiro. E o melhor, com implementação em poucos dias. Assim, você comemora os resultados da sua empresa e tem mais tempo para pensar no seu negócio. Ou até, para não pensar. RTM, o parceiro que o mercado confia com o atendimento que sua empresa merece.